Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrou um ataque de CB3 aqui que eu passei a usar Um ataque que eu não usava, porque quando eu vou atacar eu sou ansioso E passei a utilizar, cara, e tô mitando, pode utilizar aí que você vai ripar todo mundo É bem da hora a estratégia, não é muito difícil, eu pensava que era, mas eu praticando eu vi que é de boa Dá pra você usar aí tranquilo e ter grande chance de petezar Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Eu vou mostrar como eu faço as entradas, como eu utilizo esse ataque Pode utilizar aí que você vai se dar bem, é só você dar umas treinadas aí, ó Quando você pegar a moral de utilizar, você vai ver o quanto é forte e quanto é de boa de usar Espero poder te ajudar aí que você possa imitar bastante Nessa guerra aqui contra a Itália Champion aqui, ó A gente ficou 18, damos 18 PT e eles deram 2 Nessa aqui eu consegui fazer 2 barra 2 com essa estratégia, ó Vale a pena você utilizar, cara, é forte demais, é bem da hora O primeiro PT foi nesse layout aqui, ó E essa estratégia é, eu estive fazendo um Iron Walk Que ajuda demais, antes eu não usava porque Como eu sou ansioso, eu gosto de soltar o bonde Soltar a tua e deixar o pau moer Aí eu tinha cisma de usar o Iron Walk, porque demorava demais Aí a primeira vez que eu usei eu petezei Aí agora eu tô usando toda guerra E ajuda demais, igual aqui, ó Como aqui tem muita construção Nesse lado aqui tem muita construção A minha ideia era fazer um Guardian Walk aqui, ó Pra eu pegar essas construções Soltar um pulo aqui Outro aqui E outro aqui, ó E essa lateral Antes de eu começar o O Walk e o Arden Eu entrei com o Rei aqui, ó Pra ele bater aqui e vir pra cá Já pra limpando E depois que quando ele limpou aqui Eu entrei com a barraca Eu fiz o Guardian aqui, né Soltei ele aqui pra limpar E entrei com a barraca aqui, ó Aí eu usei duas bruxas e um Yeti na barraca E soltei mais duas bruxas que eu levei Então ficou quatro bruxas E mais o Yeti e o Rei Pra pegar essa lateral Porque eu queria jogar o pulo aqui E jogar o bonde aqui pra dentro Então sempre dá preferência de você Eu aconselho você sempre entrar No rumo do CV Às vezes dá pra você entrar o posto Mas se você acostumar a entrar o posto E na liga você vai querer fazer E você fazer na liga é perigoso da merda Você entendeu, velho? Aí eu entrando aqui com a barraca Com as bruxas, né E eu entrava com a heroína junto E eu utilizava o gelo pra pegar essa TI, ó Porque eu usei Yeti bruxa Porque essa heroína aqui, ó Inimiga, se eu entro com rogas Que eu costumo pegar a corredor Ela ripava O disseminador ripava E a heroína também matava os rogas Então a bruxinha mais o Yeti Já ajudava a heroína Aí eu congelava aqui E pegava essa TI, ó E o bonde caia aqui pra dentro E ripava É bem de boa É só você E antigamente eu não usava de jeito nenhum Aí A galera aqui começou a pegar no pé Porque eu usava aquele spam raiz E graças a eles aí, ó E eu perdi o medo Aqui tem coragem E passei a utilizar E tô gostando E desde já agradecer eles aí, ó Pela Pelo incentivo Pra poder usar Porque é show demais Olha lá Entrei com o rei A pé Com os magos da barraca Porque aqui tem muita condição Eu tinha um risco enorme Das tropas rodarem aqui pra fora Aí eu utilizando esse bonde todo ali Pra pegar aquela lateral Até o rei Eu consigo pegar Tinha um monte de tesas aqui, ó O gordião já afunilou, ó Eu jogo o pulo Ó, o bonde cai pra dentro Ó, uso o poder Na explosão do centro de vida Eu jogo outra Outra fúria aqui no centro aqui, ó Ó, agora a barraca abriu Ó, saiu duas bruxas e o Yeti Eu já entrei com a heroína Aqui eu Eu não era pra não utilizar o poder da heroína Mas não sei o que aconteceu Que eu cliquei na heroína E usei o poder Como você é burro Mas ela conseguiu pegar a TI Ó, agora A heroína vai pegar aqui Esse canhão E a bruxinha mais o O Yeti que rodou aqui Vai pegar essa defesa Aqui ainda foi Swag rainha Nem precisou eu utilizar o poder da rainha Olha ali o tanto que é de boa Porque antigamente Eu usava aquele spam aí Sem curadora E as curadoras ajudam muito Nesse tipo de ataque aqui, ó Principalmente quando tem muito dano Que ela vai curando, né O Yeti As bruxinhas da barraca Caiu aqui pra dentro Ajudou, ó Pegar essas defesas Distrair Pegar essas defesas aqui, ó E PTZ, ó Cara, esse ataque aqui, ó Se você não utiliza É só você treinar É bem de boa Só tem que tomar cuidado No ar No ar de um auk lá Pra não demorar muito Senão dá fake time É verdade Mas tenham os cuidados Você conseguir afunilar Uma lateral Use o rei Ou a barraca Ou os dois Pra afunilar a outra lateral Você vai se dar bem aí, ó Aí foi Swag rainha Eu gostei demais Dessa estratégia, ó Essa aqui Eu utilizei três pulos Na outra ali Eu usei quatro terremotos E um pulo Pode treinar aí Você vai se arrepender não O outro PT foi aqui, ó Esse aqui, ó No início Eu tinha Eu tinha pensado Em fazer um Guardião Aukey aqui, ó E utilizar o rei E a bruxa Pra afunilar aqui Só que Que eu fiquei com medo Do rei Mais a bruxinha Que eu entrasse aqui Eu fazia o Guardião Aukey aqui, ó E entrava com a barraca aqui, ó Com a Duas bruxas E um yeti Porque tem uma condição aqui, né Pra eles pegarem essa condição Eu abriria aqui no terremoto Ele usaria o pulo aqui É, tá bom Só que eu fiquei com medo Dessa antiaérea, ó Quando a minha Se eu fazia o Guardião Aukey nessa lateral Essa Eu fiquei com medo Dessa antiaérea aqui Ficar em pé E ela ripava as curaduras Aí eu tive a ideia De fazer o Guardião Aukey aqui Eu entrar com ele aqui Pra ele pegar essa condição Pega esse depósito E a antiaérea Eu abriria aqui Que o terremoto, ó Utilizava o rei Nesse acampamento Pra ele bater aqui E vir pra cá E eu utilizava a barraca aqui, ó Aí eu juntava a barraca E o rei Pra pegar essa condição E o yeti pegando aqui, ó Ele pega essa antiaérea E eu entro com o bonde Eu entro com o bonde aqui, ó Aqui vai estar aberto O terremoto dá pra abrir Essas três fileiras de muro E eu entrava com as duas bruxinhas Que eu levei aqui, ó Pra pegar essa condição Aqui na lateral E entrava com a heroína Porque eu entrando com a heroína Junto com as duas bruxinhas A heroína pega Essas defesas aqui, ó Principalmente a TI E o bonde cai aqui pra dentro Então sempre dá Eu aconselho sempre Entrar no rumo do centro de vila Pra garantir Porque se você for entrar O posto é meio É riscado dar uma estrela Mas é bem tranquilo É só você não demorar muito No guardião alto Ó, eu já vou entrar Com o guardião ali, ó Ó, solta Veio a distância da antiaérea, ó Ó, soltei um balão teste Pra desarmar a bomba preta E acabou o balão Desarmando a bomba preta Só que o balão caiu antes Só a bomba preta Ripando as curadoras Que merda, hein? Ó, ripou uma curadora Ó, o guardião Pra pegar aqui Pra não deixar as tropas rodar E aí eu esperei Até ele pegar essa antiaérea Que eu tava com medo Dessa antiaérea Ripar as curadoras Ó, eu vou esperar ali Quando eu tiver quase pegando Eu vou dropar o rei Nesse acampamento E a barraca aqui, ó Ó, o rei Pra ele bater e descer pra cá Junto com a barraca Ó, eu entrei com a barraca ali, ó Porque pegando esse aqui Não tem um risco Do bonde rodar, ó E essa TI é múltipla Então ela não matava o rei, ó Aí eu entrei com o bonde, ó Ó, na hora que o bonde pegar aqui E acionar o castelo Eu vou entrar com as duas bruxinhas Nesse aqui, ó E a heroína Ó, o castelo saiu Ó, o rei Mas a barraca Funilou top aqui, ó Ó, eu utilizei o poder ali No centro de vila O culo já tava dropado Eu entrei com as duas bruxinhas lá, ó Já pra pegar essas condições de fora Eu vou entrar com a heroína junto Porque essas defesas aqui Ficar pra trás, ó Ó Aqui, ó A barraca abriu Vai sair um yeti Um yeti e duas bruxas Eu entrei com a heroína ali, ó A rainha mitou ali Pegou a TI Aí eu congelei As tesla aqui, ó Pra segurar o A campeã E os yeti Mas a bruxinha mitou nessa lateral Pegou o gordinho A rainha ajudou ali A campeã Ó, o tanque é de boa Aqui era pra rainha Pular pra cá Pra pegar essa TI, ó Ela ficou Moscando pra ali, ó Ó, utilizei o poder Da campeã Pegou todas as teslas A rainha veio pro pulo Eu congelei Eu antecipei demais Esse gelo Eu podia ter esperado mais Quase que eu não consigo Pegar a TI A sorte que o yeti O yeti distraiu As caveirinhas Aí a heroína conseguiu Pegar a TI Meu gordinho Ó, agora é só limpar, ó Ó, a rainha viva O gordinho viva E as duas bruxinhas Que eu entrei na lateral Mitando, ó Na limpeza Aí eu levo um goble Pra ajudar A pegar depósito assim, ó E uma arqueira Ó, IPTZ, ó Ó, os três heróis vivos Essa estratégia aqui É bem de boa Pode ir O tornado tava bem ali, ó Pode utilizar aí Que você vai Vai arrepender não Dá pra utilizar aí Com três pulos Ou se for entrada Ou você abre o centro E é melhor com terremoto Aí você leva terremoto É só você analisar o layout aí, ó Pode treinar Que é show essa estratégia Outro PT foi nesse layout aqui, ó Esse aqui também usei Três pulos Fiz o Wirewalk E utilizei três pulos Três pulos Porque pra mim Eu vou utilizar o terremoto aqui, ó Ou aqui na entrada Não Não adianta Vai abrir só dois muros Então eu utilizava um pulo aqui Outro aqui, ó E outro aqui, ó Pra ter acesso pro disseminador E essa TI, ó Então Não adianta eu querer utilizar um terremoto Não vai Se eu abrir com o terremoto aqui Ou como que eu vou entrar aqui no meio E entrar aqui na entrada Então tem layout Que você analisa Que compensa mais você ir com três pulos Então três pulos Que era top Um na entrada Um aqui pra esse compartimento da águia E essa TI E o outro pro Compartimento do disseminador E a TI Aí eu fiz um Eu fiz o Gordião Hawk aqui, ó Pra pegar essas condições Porque como eu ia entrar com o bonde aqui, ó Pra não rodar Jogava o pulo, hein E eu utilizava a barraca aqui, ó Pra pegar essas condições E eu usava o rei aqui Pro rei cair aqui pra dentro Aí o Gordião Hawk pegava aqui, ó E eu entrei com duas bruxas aqui, ó Pra as bruxinhas pegarem essas condições Só que aqui eu mosquei Eu poderia ter esperado o Gordião pegar esse depósito Porque ainda rodou IET e rodou o lançador Veio pra esse depósito Ih, rapaz Eu não esperei Porque eu fico preocupado de Se dar fade time Aí eu não esperei pegar esse depósito Mas é bom ter cuidado Senão quase que roda tudo Porque não tinha construção aqui, ó Em frente ao centro de vila E aqui, ó Eu utilizei a barraca aqui, ó Porque era melhor Porque quando a barraca abrisse Os rogos vinham pra cá, ó E eu entrava com a heroína junto Aí eu congelava o disseminador Os rogos mais a campeã Pegava essa TI Pegava o disseminador E essa defesa aqui, ó E o bonde cair aqui pro centro É bem de boa, cara Essa estratégia pode utilizar aí Que você vai se dar bem E eu gostei dos pessoal Cobrar de mim Pra mim utilizar o O Gordião Hawk Tô utilizando e tô gostando Ó, aqui, ó É porque ele ajuda demais a funilar, ó Não precisa você gastar tropa pra funilar Ó, usei as curadoras Às vezes nem precisa levar balão Tem atacão Nem leva balão pra testar Ó, aqui, ó Tá vendo? Ele vai pegar a torrequeira E vai vir pra esse depósito Ele vai pegar ali Eu poderia ter esperado Ele pegar esse depósito Só que quando tava longe Eu achei que Que as tropas não vinham Pra esse depósito Ó, eu já dropei um yeti Pra funilar E a barraca, ó Pra a bruxa A bruxa e os magos Pegarem essas defesas O rei pra bater num No depósito E vir pra cá E eu entrar com o bonde Tá vendo que eu não esperei Pegar o depósito? Ó, e essas E algumas tropas Vão vir pro depósito Eu entrei com as duas bruxas Aqui, ó A P.E.K.K.A. Mas os magos Já tá funilando E o bonde Calou pra dentro, ó Ó, uso o poder do Do guardião Aqui no centro de vila Ó, tá vendo que rodou Ó, mas acho que Teve bom esses yeti Se lançador rodar Porque ajudou as bruxinhas Ó, a barraca abriu Eu vou entrar Com o rog saiu Vou entrar com a heroína junto Ó, congelei o O disseminador Porque ele dá dano demais O embate doído E a heroína vai pegar Todas essas defesas aqui, ó Exposta aqui de fora E o bonde pra dentro, ó Ó, tá vendo que o pulo Tem acesso pra TI E pro disseminador Então por isso que é importante Levar três pulos Ó, tanto que o pulo ajuda O terremoto não ajudaria Ó, a campeã mitou ali, ó Pegou toda a casa de defesa Na lateral Aí agora eu soltei um servo Um mago Pra ajudar a funilar A rainha vai pegar a campeã Aqui, ó Ó, a bruxinha Mais o yeti que rodou Que mitou também na lateral Ó, a rainha ainda tinha o poder Pegou a... A TI E já era PTI de boa Ó, o guardião vivo ainda Tava com a vida cheia A bruxinha mitana E já era Ó, o... O disseminador O tornado tava no final Também ali Olha, as bruxinhas vivas Que tesou Esse ataque eu tô gostando Tá show Pode utilizar aí Que você vai... Vai se amarrar também Então é isso aí Esse ataque com o guardião walk aí É show de bola Pode utilizar aí Que você vai... Vai virar mito Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau Tchau